Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito do Evolution Bravit. Muitas pessoas querem saber se ele realmente funciona, se vale a pena investir nele, então eu decidi gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo bem rápido, tá? Mas eu vou tentar tirar aí algumas das principais dúvidas a respeito do Evolution Bravit. Bom pessoal, antes de falar sobre ele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site oficial. Então se você quiser mais informações, alguma informação mais técnica, acesse o site porque lá tá tudo bem explicado, bem detalhado. Você vai conseguir tirar muitas dúvidas por lá, tá? E eu também vou deixar um alerta aí pra quem decidir comprar o Evolution Bravit, tá? Que é em relação ao local onde vocês vão adquiri-lo. De acordo com o próprio criador, o Evolution Bravit só deve ser adquirido pelo site oficial. Mas se você parar e fazer uma pesquisa aí na internet, você vai ver que tem vários sites diferentes oferecendo ele. Você encontra até em grupos de WhatsApp, Facebook. Então tome cuidado, tá pessoal? Porque ele não vai se responsabilizar se vocês comprarem e terem algum problema, tá? Muitas pessoas compram, depois não recebem o acesso e aí não recuperam o dinheiro de volta, acabam ficando por isso mesmo. Então fiquem atentos, tá? Pra quem não souber qual é o site, ele vai estar aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar também fixado logo abaixo no primeiro comentário. E aí quem comprar vai ter certeza que vai receber o acesso tudo certinho e também que vai estar colocando os dados em um site seguro, tá bom? Bom, provavelmente quem tá no vídeo já sabe do que se trata o Evolution Bravit, mas pra quem não sabe, ele nada mais é do que um software, tá? Que opera por meio de inteligência artificial e o que que ele faz? Ele analisa vários padrões dos jogos lá da Bravit e com isso ele gera relatórios, sinais e envia em alguns grupos, tá? E aí nós pegamos esses sinais, né? E fazemos nossas apostas lá na Bravit com base neles, tá? Então resumindo, ele vai te dizer em qual jogo você deve apostar, qual valor, quanto você pode ganhar naquela aposta, tá? Ele te dá todo o direcionamento pra fazer apostas lá na Bravit, tá? Bom, a Bravit, ela é muito parecida com a Blaze, tá? Mas ela é um pouco mais recente, tá? É menos conhecida do que a Blaze. Muitas pessoas estão tendo lucros, né? Estão tendo bons resultados lá na Bravit. Pra quem não sabe, nela você consegue fazer apostas em jogos, tá? Então é uma plataforma de jogos online onde você coloca o seu dinheiro e você consegue multiplicar esse dinheiro, tá? Já tem um tempo que eu conheço ela e quando eu entrei assim a primeira vez, eu entrei totalmente sem estratégia, tá? Eu achei, eu achava, né? Que era questão de sorte. Então não demorou muito pra mim perder o meu dinheiro que eu coloquei lá, que na época não era muito, mas pra mim fez falta. Então de tanto pesquisar, né? Por estratégias lá, né? Pra conseguir ganhar lá nas apostas na Bravit, eu cheguei até esse Evolution Bravit. E aí comecei a adquirir ele, né? Depois de pesquisar bastante, vi muitas pessoas indicando. E agora, pessoal, estou conseguindo ter, assim, excelentes resultados. Pra vocês terem noção, a taxa de assertibilidade dele tá na cava aí dos 85%, 90%, tá? O que é muito alto, tá, pessoal? Então, assim, na grande maioria das vezes que você pegar um sinal lá no grupo pra fazer a sua aposta, você vai acertar, tá? Então, assim, é excelente, principalmente pra quem é iniciante, tá? Que não tem ideia de como funcionam, assim, as apostas, tá? E não é sorte, tá? Hoje eu sei que não é sorte. Existem, sim, algumas estratégias, mas é bem difícil pra nós, assim, principalmente quem não entende do mercado conseguir analisar esses padrões e conseguir montar uma estratégia, tá? Então o Evolution Bravit, ele facilita muito, tá? Então, assim, pessoal, quando... quem comprar vai ter acesso a quatro grupos, tá? Então, nesses grupos, em um deles a gente tem sinais pra fazer apostas no Crash, em outro apostas no Double, tem outro que você recebe sinais pra conseguir acertar no branco, tá? Porque quando a gente acerta no branco, a gente ganha 14 vezes mais, tá? E é bem mais difícil acertar no branco. E você também tem acesso a um grupo de mentoria, tá? Onde você vai ter acesso a melhores estratégias pra acertar no branco, tá? Então, quem compra o Evolution Bravit tem acesso a esses quatro grupos, tá? E, pessoal, antes de eu finalizar esse vídeo, eu preciso dar uma dica, assim, que é muito importante, principalmente pra quem estiver iniciando aí, tá? Que é em relação ao gerenciamento de banca, tá? Não pegue o seu valor e coloque tudo de uma vez. Por mais que você utilize ali o Evolution Bravit, que ele tem uma taxa muito alta, assim, de acertos, 90 não é 100%, tá? Então, uma hora ou outra, vai errar e não arrisque pegar o seu dinheiro e colocar tudo de uma vez. Vá aos poucos, tá? Vá conhecendo pra você ter noção ali dos lucros e aí comece a reinvestir os seus lucros, tá? Vá com cuidado, porque principalmente no começo a gente fica naquela ansiedade, vontade de multiplicar logo o dinheiro. E essa é a fórmula pra dar tudo errado, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com isso. Claro que vocês vão ter acesso a algumas aulas que vão explicar isso, né, de forma mais detalhada. Então, eu só tô falando assim porque eu sei que muita gente acaba cometendo esse erro logo de cara, tá, pessoal? Então, vá, mas vá sem ansiedade. O Evolution Bravit facilita muito mesmo, mas mesmo assim não corram esse risco, tá, pessoal? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Eu espero ter tirado aí algumas dúvidas. Se vocês quiserem mais informações, como eu disse, acesse o site, porque lá tá tudo bem detalhado. E vocês podem deixar também aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme for possível, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.